O grande desafio é que, apesar da ciência ser um impulsionador do desenvolvimento e de uma cidadania mais consciente, as nossas crianças são pouco estimuladas a usar formas científicas de questionar e perceber o mundo que as rodeia. E apesar de ser uma poderosa ferramenta para incentivar este pensamento crítico, a prática do ensino experimental de ciência não é frequente nas nossas escolas. O projeto Levinabox é uma resposta a este desafio. Tem como grupo-alvo professores e alunos mais novos do primeiro e segundo ciclos e pretende galvanizar a prática da ciência experimental em escolas portuguesas e do SPALOP. É desenvolvido por nós, cientistas e comunicadores do Instituto Gulbenkian de Ciência e pelos nossos colaboradores. O Levinabox aposta no desenvolvimento, produção e implementação em sala de aula de um kit educacional de experiências científicas, o kit Levinabox. É um kit portátil e modular que procura resolver os maiores desafios dos professores na prática do ensino experimental. Por isso, usa materiais de baixo custo e uso corrente em quantidade suficiente para vários grupos de alunos e os protocolos experimentais são simples, curtos e apelativos e são integrados no currículo. Também damos especial atenção ao contexto local onde o projeto está a ser implementado. Em paralelo, nós investimos em capacitar os professores para o uso do kit, em estreitar a comunicação entre professores e cientistas da equipa Levinabox e em sustentar a comunidade de professores do projeto. Para isso, fazemos formações de professores acreditadas e acompanhamento em sala de aula, desenvolvemos experiências em cocriação e fornecemos recursos online no nosso website. Também fazemos uso das nossas redes sociais e possibilitamos a partilha de experiências entre professores através do fórum online Levinabox. O projeto piloto do Levinabox foi desenvolvido em 2016 para implementação em Cabo Verde por voluntários do Instituto Gulbenkian de Ciência e do Instituto Superior Técnico. Entre 2016 e 2019, o Levinabox distribuiu mais de 50 kits pelas escolas de Cabo Verde e formou cerca de 100 professores de Ciências Naturais e de Física. Com o novo apoio da Merck Family Foundation, estamos a continuar o projeto em Cabo Verde e expandi-lo para Angola e para São Tomé e Príncipe. Em Portugal e em parceria com a Câmara Municipal da Oeiras, estamos a desenvolver uma nova estratégia e novos kits pensados para as escolas do primeiro e segundo ciclos do Conselho. Iremos iniciar esta implementação no ano letivo 2020 e 2021. Esperamos partilhar convosco os nossos primeiros resultados, já no Saicom PT 2021. A pandemia de Covid-19 apresentou-nos um desafio inesperado, porque o Levinabox é um projeto mãos na massa, onde a interação social é central para a aprendizagem, mas ao mesmo tempo fomentou a nossa criatividade. Por exemplo, neste momento estamos a desenvolver e a testar novas experiências apenas com os recursos que temos em casa, o que gera ideias originais. E estamos a reforçar a componente digital do projeto. Por isso, por um lado atrasou o desenvolvimento do projeto, por outro lado fez-nos considerar mais alternativos de implementação. Muito obrigada, estão todos convidados a acompanhar o nosso projeto. Obrigado.